Mas antes disso, 15 anos, já estás há muitos anos com os comédios. 17. 17. Mas a verdade é que tu começaste também a fazer muita televisão. Sim, uma altura sim. E nós temos uma votação online a decorrer neste momento. Nós temos cá um convidado mistério, que está dentro de um panda. Sério? E as pessoas online apostaram que é o Ricardo Arus Pereira, a Andreia Rodrigues e o Carlos Cunha. É pá, eu tenho a certeza absoluta que é o Ricardo Arus Pereira. Mas é que tenho a certeza. Posso apostar que é o Ricardo Arus Pereira? Tenho a certeza. Queres apostar o quê? Aposta, é pá, aposta o que for. O que tu quiseres. É o que tudo. Se há pessoa que se metia dentro de um panda e vinha à meia-noite para aqui, é o Ricardo Arus Pereira. Há palpites bizarros, lá está. Mas vamos descobrir. Vamos então trazer o panda e vamos descobrir quem é o panda desta noite. É alguém que já dissemos, podemos trazer o panda, aqui se abre o elevador, mas alguém que já dissemos que faz parte do percurso. Faz parte do meu percurso. Faz parte do percurso. Faz parte do percurso, faz parte da tua história. Posso olhar, posso olhar. Podes, ele vem aqui para o pé de nós. Não vale olhar-te para a cara. Pode vir, pode vir. É o Ricardo. Cuidado aqui, não pode é falar, não pode é falar. E agora não olhores para a cara só. Não, não. Quais são as três hipóteses? Ricardo Arus Pereira, Carlos Cunha e quem? Não são as três hipóteses. Foram as três hipóteses que deram online. Não olhe para ele, não olhe para ele, não olhe para ele. Não estou a não olhar, não olhei. Não é nenhum deles, obviamente. Mas tens três perguntas para fazer e eu respondo a três perguntas. Para tu descobris quem é. Muito bem. Olhe para a frente, olhe para a frente, senhor panda. Senhor panda? Senhor panda. Esta é a pista número um. Ah, mas não usei, eu não usei. Força. Portanto, é mais velho do que eu. Sim. Olha, muito mais. Opa, calce! O panda não pode dizer absolutamente nada. Mais uma, rapidamente. Esta voz é tramada, não é? Pois é, mais uma. Já trabalhou em televisão? Já. Tens mais uma. Só tenho mais uma? Sim. Trabalhou atrás das quebras? Não. Não? Não. Queres dar um palpinho? Ah, eu achava que sabia quem era. Eu vou dar mais uma pista e é a última. Ele nunca está sozinho. Nunca está sozinho? Nunca está sozinho. Epá. Ricardo, podes tirar a cabeça do nosso panda, por favor? Vamos então revelar agora e aqui quem é o nosso convidado mistério. Ricardo, podes tirar a cabeça do panda e também revelar. Podes tirar a cabeça, por favor? Podes tirar a cabeça, é bom. É o José Frenchão! O Donaldinho! Ei, José Frencho! Era o Ricardo Araújo ou o José Frencho? Pois, Ricardo quis muito ouvir, o José Freixo, o José Freixo era a minha segunda hipótese. Era logo, logo assim. Para mim era o Ricardo Araújo, que está em casa com muita inveja, está a pensar só a mim, que não me convidam para isto, e a minha segunda era o José Freixo, é pá, que incrível. Olha, vocês... É verdade. Boa noite, Donaltinho, ainda não tenho falado. Boa noite. Boa noite. Estavas cheio de saudades, não estavas? Ihhh, tanto sol! Olha, pessoal! Quê? É! Ah, não! Pois é, tínhamos muito saudades suas, e sabemos que esse tom de voz, esse pitch, fazia muita falta ao César Mourão. É da nada, olha, o César é um grande amigo, se dávamos café na casa de banho... É sério? Muito café na casa de banho. É, é, é. Ele gosta de café com cheirinho, o ganho. Sabes que eu... Era aí, pronto. Sabes que eu bati muitas vezes no Donaltinho. Bati-te o quê? Bati-te muitas vezes no Donaltinho. Porra, agora até não assistei. Não... 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 Não estava... Não estava à espera de contra-se... Não estava à espera de contra-se... Não estava à espera de contra-se com o Donaltinho, de repente, assim, para amanhã à noite. E bati-te muitas vezes neste bico. É verdade. É um bico. Traz lembranças horríveis ou boas lembranças? O bico do Donaltinho. O bico do Donaltinho. O bico do Donaltinho. Traz lembranças horríveis? Não. Isso é uma época que te divertiste muito. É pá, te divertiu-me imenso. E também se divertiu. Sim. Sempre com eles. Vá para onde vá. Custo custar eles... Ele é... Isso é muito bom. Eles é que levam-me. Eles é que levam-me. Aplausos. É meu marido. Vamos ver. Nós... Nós queríamos muito trazê-lo cá. Não só para surpreender o César. Isto é espetacular. Mas também porque... Porque eu acho que... Esta personagem criou... Esta personagem tem quase 70 anos. É muito impressionante. Quarenta. Quarenta anos, perdão. Não, não. Cinquenta. Então tens cinquenta? Tenho cinquenta. Estás na mesma, Donaltinho. E está na mesma. Porra! Nem arrugas tenho nem nada, cara. Não, não. Arrugas é o creme. Creme. Os cremes que tu usas. Sim. As churinhas que tu fazes. As churinhas que eu faço. Sim. Mesmo assim... Às vezes ficas sozinho. Mas fica a pensar em ti. Isto vai ficar triste neste tarde, hein? Você é bastante bonito. José, muito obrigada por ter vindo. Temos muitas charades suas. E quando quiser, apareça. Está bem. Está bem. É o César Moral da Oralti. Obrigado. Obrigado.